Olá, crianças, tudo bem? Nossa aula hoje é de matemática e nós vamos fazer o módulo 4. Hoje nós vamos estudar localização e caminhos. Vamos observar, ó, o menino está de costas, aqui é a esquerda do menino. A menina está de frente, aqui é a esquerda da menina. Aqui o menino, né, continuou de costas, a direita dele é aqui. E a menina está de frente, a direita dela está aqui. Então a nossa localização depende de como nós estamos, né? Nosso corpinho esteja para a gente poder observar a localização. Vamos lá, ó, na frente. Aqui o menino está na frente do escorrega e aqui ele está atrás do escorrega. Aqui nós vamos entender um pouco sobre o sentido contrário, né? Eles estão indo para sentido ao contrário. Aqui eles estão indo para a esquerda e aqui eles estão indo para a direita, né? Em sentidos ao contrário. Vamos fazer módulo 4, estudando localizações e caminhos. As páginas são 110 até 115, tá? Beijo, tchau!